E aí galera, beleza? Vou mostrar para vocês aqui mais uma cor Laranja florescente com branco Eu havia gravado um vídeo antes Mas agora eu melhorei a resolução da câmera aqui Então estou fazendo um outro aqui, dá uma olhada Ficou bem legal essa cor Não sei se dá para ver bem no vídeo Mas o laranja é translúcido E o branco é opaco Ele é uma cor mais sólida Vou pegar essa madeira que eu uso aqui É um gordo de fumarô ferro Uma madeira bem resistente E eu uso a resina epóxi Feito sob pressão Então ele é um bloco A madeira já é bem resistente Bem forte, muito dura E feito sob pressão Fica ainda mais forte Se você jogar na água ele afunda Ficou com uma densidade boa Ficou bem resistente E é isso aí galera Vou mostrar para vocês só Ficou simples, mas ficou bem bonito E quem gostou, curte nosso canal aí Ajuda a desenvolver nosso trabalho E a crescer Beleza? Logo eu mostro para vocês mais cores É isso aí Valeu, obrigado Até mais E aí Obrigado.